Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, a honrença de minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura, cura amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, a honrença de minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Quem mais forte é o meu Senhor Que me cura, cura amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só um pecado Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, a honrença de minha vida Tudo é do Pai, toda honra e toda glória Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Dê-me a parte que me cura, cura amor É do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, a honrença de minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura, cura amor Amém 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 Amém